Música A exposição A Escuta Acessível das Plantas reúne uma pesquisa de 10 anos da artista e pesquisadora Lins Vedra. A mostra aborda o cultivo de uma relação entre a corporeidade travesti e das plantas. Acabei percebendo que durante aquele processo de transição de gênero, que é um processo também muito delicado, porque você passa a perceber, na verdade, todas as violências transfóbicas reiteradas ali no seu dia a dia. Então, quando você pisa na calçada, quando você pega um ônibus, quando você vai fazer alguma ação de rotina, você passa a sofrer essa transfobia, que é o quê? É uma vontade do espaço social de não lhe incluir. Porque as plantas tinham ali uma proximidade com a minha própria vivência. Então, eu passei a olhar para elas e tentar cuidar de mim e olhar como elas conseguiam sobreviver também. A mostra traz muito mais que elementos visuais. A artista trouxe obras que mexem com outros sentidos, como o tato, o olfato e a audição. A exposição da Lins a gente não vem ver, a gente vem cheirar, tocar, sentir. Então, é uma exposição que atua com todos os sentidos, de modo a ativar esse corpo. A gente vive uma sociedade que coloca o nosso corpo sempre num estado de anestesia, apatia, cansaço. É um corpo que está realmente degradado, degradado tal como esse meio ambiente que está cada vez mais seco, destruído. Então, eu acho que a exposição da Lins é uma maneira de regenerar o corpo, regenerar essa sensibilidade, que eu acho que é nesse campo que as lutas políticas precisam atuar, que é no campo do sensível. E a Lins atua justamente isso, no âmago da questão, que é na sensibilidade. A exposição pode ser visitada de forma gratuita no Museu de Arte Contemporânea do Ceará. A artista espera que os visitantes trabalhem a sensibilidade crítica em relação às corporeidades. Trabalhar essa sensibilidade, mas de uma forma crítica, que a gente possa pensar o nosso presente, o nosso futuro, e o que a gente está fazendo, tanto com as corporeidades humanas, certas corporeidades humanas com determinados marcadores sociais de gênero, mas também com as corporeidades não humanas, como plantas e os outros seres vivos do planeta. Legenda Adriana Zanotto